Histórias de fazer rir, chorar, drama, há de tudo um pouco. São histórias contadas por mulheres. São 10 telefilmes realizados apenas por mulheres. Viemos assistir às gravações do primeiro telefilme, A Hora dos Lobos, realizado por Maria João Luís. Maria João, depois de tantos anos à frente das câmaras, como é estar agora atrás das câmaras? Pronto, pareço uma miúda pequena. É como se estivesse a descobrir, dentro da minha área, é uma outra coisa. E isso é extraordinário e estou muito, muito feliz. Este último dia, enfim, emocionalmente está a pesar um bocadinho, porque tenho uma equipa de pessoas à minha volta absolutamente extraordinária e aquilo que eu prezo, sobretudo em tudo o que faço, é a relação humana. Portanto, vou daqui com gente no coração, muita gente no coração. Sim, este filme é a história de um pescador, da arte de Chávega, que tem uma filha e eu não vou contar mais, porque vocês depois é que vão ver. Lá para o final do ano, início do próximo, espreitem, não é? Exatamente, depois espreitem, por favor. Pedro, quem é o Fernando, nesta Hora dos Lobos? Ora, então, o Fernando é um miúdo de 23, 24 anos que acabou de tirar o curso de Direito em Coimbra e que volta para Cantanhete, para a família, tem uma família com os ideais um bocadinho, podemos dizer, mais extremistas, por assim dizer, e vem já com um pensamento diferente dos pais e com uma ideia diferente da relação com o povo e isso tudo. Doutor Carmo, esta é a sua casa. O que é que se passa dentro destas paredes? Ah, não se passa em nada de especial, o doutor Carmo. Não foi o que ouvi dizer. O doutor Carmo é uma pessoa muito sóbria, um conservador também, portanto, é o administrador desta vila e dentro destas paredes é uma relação familiar que ele tem com a mulher e com o filho, o filho que ele prepara para ser o seu sucessor, mas que... Parece que... Exatamente, parece que não vai ser bem assim. Toda esta história tem há alguns anos, quando foi escrita, mas ela é muito atual. Nós olhamos para os dias de hoje e encontramos aqui muitas semelhanças. Muitas semelhanças mesmo. Eu não sei se posso dizer isto, mas o doutor Carmo é um dos financiadores, se quiser, da compra de barcos dos pescadores. É claro que depois eles compram os barcos por X e ele cobra Y. E é essa grande decalagem que faz com que as pessoas vivam na miséria. Aqui tenho talvez a personagem que não é mais difícil de se pronunciar. Er-mer... Como é que é? Não consigo dizer a primeira. Er-men-gar-da. Er-men-gar-da. Foi mesmo trava-línguas. É um bocadinho. É para relaxar. Tiveste que pronunciar muitas vezes o teu nome durante... Não, graças a Deus, ninguém diz o meu nome, nem eu, nem ninguém. Portanto, não há forma de alguém se enganar. Não, agora já sabem que é Er-men-gar-da. Mas fala um bocadinho sobre esta personagem. Além de ter um nome complicado, também é uma personagem que tem uma personalidade assim um bocadinho... Tenho uma grande responsabilidade porque sou casada com o administrador da terra e tenho um filho com ascendência, com aspirações liberais, marxistas, pronto. E eu tenho que gerir aqui um bocadinho isto e, de certa forma, fico do lado do meu marido, mas, como é óbvio, amo o meu filho e é paradoxal isto tudo. Lucinda, falemos da Laurinda, é quase um trava-línguas. Quem é esta personagem na Hora dos Lobos? Olha, primeiro é a empregada da casa, é a que faz tudo. Desta casa? Desta casa onde nós estamos, é a que faz tudo, é a mulher de confiança em quem a senhora confia. É uma mulher que já trabalha aqui há muitos anos. E que, se calhar, abdicou, não se sabe muito bem, de uma vida pessoal para estar aqui ao serviço destas pessoas, deste casal. É, mas estou-me a gravar, temos de falar um bocadinho mais baixo. Ah, peço desculpa, eu própria a querer interferir agora no próprio filme. Eu represento o povo e sou uma filha de pescador, um personagem interpretado pelo Vítor Correia, muito bem, que é o Leandro. E o meu pai Leandro, eu só tenho o pai, já perdi a minha mãe, e o meu pai Leandro diz-me que depois daquilo que aconteceu na praia, que eu não posso contar, só tenho uma opção que é fugir para a casa desta minha prima Laurinda. Sra. Presidente, é importante também para promover um bocadinho este território? Tem sido uma animação e a forma como as pessoas veem a chegada desta equipa mexeu, sobretudo nesta altura de confinamento, também com as próprias localidades. Contado por mulheres, mais uma grande inovação da RTP, nunca antes tinha feito em Portugal. Sim, este projeto tem esse lado inovador, todos os telefilmes vão ser realizados por mulheres. Dez? Dez. Algumas delas estão a fazer pela primeira vez, como é aqui o caso deste, hoje, a Maria João é a primeira vez que está a fazer, que está neste papel, são primeiras obras para a RTP. É um projeto que tem um lado também de contacto com a nossa literatura, porque são adaptações de obras literárias, de grandes autores portugueses, e portanto há aqui, digamos, essa combinação do talento, da experiência de alguns realizadores, da inovação de serem apenas mulheres, o risco de algumas estarem pela primeira vez a realizar, mas temos realmente esse grande conforto, são grandes textos, são grandes adaptações e eu julgo que vamos ter aqui dez belos telefilmes para passar na RTP. E assim mostramos um bocadinho da história desta Hora dos Lobos, para ver brevemente aqui na RTP.